Ignorante, embevecido, psicopata, um caso clínico Mal educado, ensandecido, idiota inútil, é muito cínico Filho das trevas, pai do extermínio, desmiolado, sem raciocínio Insuportavelmente o cretino, reacionário, rei dos bovinos Descontrolado, armamentista, zumba do negro, esse racista Queima a floresta, põe gasolina, mira no pobre, bate nas mina Vem da milícia, analfabeto, quer a censura, ser abjedu Não dá sossego, que porra louca, só enche o saco, cala essa boca Só faz besteira, incompetente, sai ratazana, asco na gente Mente fascista, ri da tortura, faz pouco caso da ditadura Desagradável, eu homofóbico, vive pilhado, ser micróbico Destrambelhado, inconsequente, inuminável, esse demente Persegue o índio na violência, terra planista, nega a ciência Inverossímil, muito ridículo, subversivo, do mundo cívico